A Luz do Amanhecer Morre o sono distraído Há sempre um pensamento livre Que escapa e foge na imensidão Se a noite uma estrela Piscar pra mim no firmamento E eu lembrar de um desejo Que sempre, sempre acalento Pode ser que um dia Eu encontre a felicidade A qualquer momento assim Sem esperar A Luz do Amanhecer A Luz do Amanhecer Deve haver algum lugar Que guarda a luz do seu olhar Para quando tudo, tudo se apagar Para mim Deve haver algum lugar Que possa ao menos registrar Quanta alegria Eu gostaria de te dar Só pra te ver feliz A Luz do Amanhecer A Luz do Amanhecer A Luz do Amanhecer Reflete o que há de bom No seu olhar A Luz do entardecer Esconde algum motivo Pra chorar De madrugada Quando toda a cidade Dorme um sono distraído É sempre um pensamento É sempre um pensamento livre Que escapa e foge Na imensidão Na imensidão A Luz do Amanhecer E a Luz do Amanhecer O que é isso?